Uma maternidade bombardeada cujo teto desabou sobre bebês que lá estavam. Ataques a campos de refugiados, execuções em massa, ruas cheias de cadáveres, bloqueios à ajuda humanitária, abusos sexuais sistemáticos e outros crimes de guerra. Desde o início da nova guerra civil no país no Nordeste Africano, há cerca de um ano, estima-se que 16 mil pessoas tenham morrido. A guerra no Sudão gerou uma das crises de deslocamento de pessoas mais graves em todo o mundo, com pouco menos de 10 milhões sendo forçadas a deixarem seus locais de moradia em busca de segurança. Na semana passada, a Organização Internacional para a Migração das Nações Unidas, OIM, relatou que entre os milhões de sudaneses que tiveram de se deslocar, 70% tentam sobreviver em lugares onde há risco de fome. O Sudão, que é um país africano, passa, nesse momento, por um dos conflitos armados mais violentos do mundo. Para que a gente tenha ideia, do ponto de vista de números, já se projeta alguma coisa como 14 mil mortes. E, de outra parte, existe uma estimativa de que 10 milhões de pessoas tenham sido deslocadas no interior do Sudão e, como regra, elas estão se direcionando para áreas do país que têm menor suprimento de alimentos. E, portanto, uma agência da ONU projeta que deve haver, se tudo continuar como se encontra, 2,5 milhões de mortes implicadas com este conflito. Apesar desse cenário, que é um cenário de catástrofe, o conflito atrai pouco interesse do ponto de vista midiático. E eu queria refletir um pouco aqui nesse clipe por que isso se dá, por que alguma coisa que é tão grave como esta, que se passa no Sudão, não é objeto de atenção por parte das pessoas que, de alguma forma, fazem circular a informação no planeta. Existem algumas hipóteses propostas pelas pessoas que estudam esse tipo de situação e por especialistas ali do conflito no Sudão. Bom, a primeira hipótese é de que as guerras civis, como regra, atraem menos atenção midiática do que os conflitos que se passam entre países. E aqui a gente vê, de certa forma, uma possibilidade de entender isso. Quando a gente confronta, coteja, esse caso do Sudão com aquilo que se passa no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, de uma parte e de outra parte, Israel-Palestina. Esses dois últimos casos têm merecido uma cobertura midiática muito mais significativa do que aquela que se passa, por exemplo, no Sudão, que, de um modo geral, em termos de cobertura, está vinculado a veículos como a BBC, o The Guardian e coisas dessa espécie. Segunda coisa que é relevante, o tema propriamente racial. Existe uma menor identificação, eu diria, entre aqueles que produzem comunicação, em particular nas suas estruturas diretivas, que são pessoas que têm uma extração, do ponto de vista racial, branca, com um país que é fundamentalmente um país negro e cujo conflito não implica nenhuma população branca. Então, fica bastante evidente e parece bastante razoável supor que o aspecto racial diminui o interesse por esse conflito. E se deve pensar nisso em particular, que é claro que a cobertura midiática é uma atividade econômica, então ela precisa encontrar consumidores da informação produzida. E, portanto, esse fator racial, insisto, talvez explique, em grande medida, o que se passa. Um terceiro elemento, e aqui é bem interessante, porque essa fala que eu vou apresentar para vocês ocorreu entre jornalistas e se refere a uma jornalista alemã, que diz o seguinte, veja, o conflito russo com a Ucrânia nos coloca num ambiente urbano, por exemplo, que tem grande similitude com o nosso na origem. Por exemplo, no caso da jornalista alemã, ela tinha grande facilidade em se posicionar, se ambientar numa guerra que se passa numa situação que é muito próxima daquela que ela vive no seu país original. E, portanto, um contraponto disso, é muito difícil encontrar empatia quando você vai para um país africano, pobre, alpegno, em que toda cena urbana, a paisagem, é completamente diferente dessa que seria a de origem dos países nos quais a informação, no essencial, são produzidas. Muito embora se trate de um conflito civil, que leva as pessoas a imaginarem que tudo se resolve nas fronteiras, no interior das fronteiras do país, no caso Sudão, o fato é que existem enormes interesses geopolíticos implicados, porque o Sudão é um importante produtor de ouro. Assim sendo, cada um dos grupos que estão em conflito no país recebem apoio de distintos atores na arena geopolítica. Então, por exemplo, as Forças Armadas do Sudão recebem apoio da Arábia Saudita e do Egito. E o grupo que se opõe a ele é dos Emirados Árabes Unidos, de uma parte. No que se refere aos grandes atores geopolíticos do mundo, as Forças Armadas do Sudão recebem apoio da Rússia e do Irã, ao passo que as FAR recebem apoio dos Emirados Árabes Unidos, como já disse, que é um parceiro relevante dos Estados Unidos. Então, o palco, que é um palco de disputa local, também tem um contexto mais amplo que implica interesses geopolíticos de países importantes e providos de recursos muito significativos. O que a gente pode sair de conclusão daquilo que já foi apontado? Em primeiríssimo lugar, que é o objeto desse clipe, é indicar que a exposição midiática de um determinado conflito não depende exatamente de sua qualidade, da sua violência, dos efeitos humanitários que o produzem. Há sempre alguns componentes, outros, que acabam determinando, em grande medida, o modo como a informação circula. Como eu falei para vocês, a questão racial é importante, a falta de empatia por um povo negro, pobre, também jogam aqui o seu papel. Então, apesar da violência implícita nesse conflito, números que eu já indiquei, 10 milhões de deslocados, e potenciais 2,5 milhões de mortos por fome falam do que se trata, de uma enorme tragédia. Mas isso não encontra, de fato, uma atenção que seja proporcional a esse evento. Outra coisa muito importante de se apontar é o fato de que não existe conflito relevante no mundo que não traga consigo o interesse geopolítico dos grandes atores mundiais. Acho que se a gente compara, por exemplo, a questão do conflito Israel-Palestina, Ucrânia, Rússia e, aqui no caso, do Sudão, que é uma guerra civil, mas que gera tensões entre atores divergentes no cenário geopolítico, a gente vê que isso é uma realidade. E, portanto, é preciso ficar muito atento porque em tudo que há de... do ponto de vista de conflito armado, em tudo que há de tragédia no mundo, mesmo que isso implique países muito pequenos e muito empobrecidos, dificilmente não se encontra ali o dedo de uma grande potência geopolítica.